Naquela lata. Vamos ver o que o cara está falando aqui. Queimou o recibe outra vez. Nós estamos aqui no sítio. Um calor de 35 minutos. Dá uma varrida aqui. Que se não, velho. Olha. Olha mais. Barrei aqui. Senão a Dona Maria vai falar. Meu chão tão bonito. Você não varreu. Barre o chão. Tem que varrer o chão. Olha. Meu Deus. Olha. Meu Deus. Quatro quilos de porta. Limpar o treco. Dando uma boa varrida aqui. Vai. Barrei aqui. Um. 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 É. Com dinheiro. Formiga acabou. Acabou. Morreu tudo. Ó. Tá louco. Pronto. Não. Ah e ambição... I rip. É isso eu acredito. Quatro centos quilôpitérgio. Ah ii yang, yang, yang o. Ah. Orca. Maddo? É, quem diria que ela ia estar aqui um dia, depois de mais de 100 anos quase limpando. Pega a colher e a luz, é menino, tá tudo bom, barrendo, barrendo, dá medo. O escandano do Luís, eu não sei, você vê como, você vê o meu pai que tomava para guardar tudo, né? Olha lá, caneca que ele trazia para beber, olha. Olha lá. A gente vai morrer mais de uma unha. Não. Tem que ir para tudo o arco. Pede. Olha, é marco. Nossa, está só frio. Para a gente vai ficar mais. É uma coisa que está a morrer. É uma coisa que está a morrer. Eu tenho medo de mim mesmo. Garnadé, caiu o cabelo do cavalo, Garnadé. Você montou ao contrário, moço. É, moço. Ó. Rapalha. Ô Lu, tem um cálice aqui, Marcos. Um cálice. Valeu o que vocês? Não é bom sair, dar uma volta, dar uma capinada. Você não sabe o que eu achei. Vocês não acham as coisas igual eu acho. Meu pai sempre falava, eu vou guardar. Meu pai sempre guardava. Cuidado aí, Marcos. Olha aí. Luiz, não querem saber. Aí, Marcos, vem ver. Mais uma para a coleção. Valeu a casa. Ficou outra coisa. É. Ficou bom, Luiz? Ficou bom. Ficou bom, Luiz? Ficou bom. Ficou bom. Vamos acertar. Ó, eu achando que não tinha casa dele. Olha que estava debaixo da cama do meu pai. Olha lá. Debaixo da cama? Debaixo da cama. Tudo ao seu tempo, né Marcos? De tudo tem um porquinho. Que coisa, hein? Olha lá. De tudo tem um porquinho. É, Marcos. Isso aí nunca é demais. É. Vixe, eu trabalhei muito com você acabar de recarlar também. Olha lá. Olha lá. O que que é isso? Vai. Orlando. Olha lá. É, Marcos. É. É, Marcos. Cerveja bem. É. Outra coisa. É, as coisas. Cerveja. 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 Burro peão. Olha o burrão. Peguei. Olha o burrão. Peguei. 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 Que burrão. Não esqueci nada, não. Não. Fizemos a obrigação já. Está tudo aqui. Olha que beleza. Que coisa, hein? Cobão, hein? Acabamos de arrumar o poço Agora ficou alinhado Agora sim De poço é com nós Vamos ver se amanhã Olha lá O visor da câmera Olha o buracão Olha o buracão Olha lá Tatuzão E peba ainda pelo jeito É tatu né Mário Que beleza Tá Vai Vai Sei não hein Zé Ó Zé Você não traga coisa para os passarinhos Zé Olha lá Olha o galho Tá vendo É só o galho Não tem o que ver A hora que dá para ele ver Ele põe sim Esse aqui eu deixo guardado Olha lá A hora que É tá bom demais Ixi Olha 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 os trovão Lá nas termas É Entortou? Entortou? Você vê né Olha 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 a manga Olha Olha Sítio Vamos lá no sítio Arrumamos O car O carinho lá do Poço É isso aí O tempo está meio de chuva Mas não vai chover não Melancia Olha que fresquinho Olha lá A porteira do Thiago Você nunca mais foi na pesta? Quando ela não foi nem na casa Porque tem um muro O muro vai cair Rubio Você acha? Por que que não pegou daqui?